Música Boa tarde, o mutirão carcerário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça em Minas Gerais garantiu a liberdade de 400 detentos do complexo prisional de Ribeirão das Neves Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Carolina Chaves, Carolina boa tarde Boa tarde Letícia, boa tarde a todos, olha uma equipe de juízes nomeados pelo TJ Mineiro Começou o mutirão carcerário no complexo penitenciário Ribeirão das Neves no último dia 17 de fevereiro Lá eles analisaram processos de presos provisórios e também de condenados Foram mais de 6 mil processos revisados e 1.130 benefícios concedidos Entre eles a transferência de 11 pessoas para os hospitais custódia Apesar da superlotação, o complexo penitenciário tem 7 mil detentos Mas a avaliação da equipe do mutirão carcerário foi positiva Porque a Secretaria de Defesa Social pretende criar, construir outros presídios E com isso ampliar o número de vagas Agora Letícia, no mesmo período também foi realizado um mutirão carcerário Na penitenciária Uso Branco em Porto Velho, em Rondônia E outros mutirões ainda serão realizados pelo CNJ ao longo do ano Letícia Obrigada Carolina